O bom batido, conquista imobiliária, mete aqui, o menino, Rafael, Rafael, vamos no mix, o remolque da FBM, judiação foi, tudo embora para a companhia. É uma judiação com 4.38, ele vai ao saldo. Gente, no Rodeio em Cardalos a gente tem a Ana Cláudia que salva os meninos da seleção e no Rodeio em todos nós temos 3 salvavidas, olha que leve, o Balboi cai, não lembra nem onde que ele tá, mas que é que ele não faz, olha, entra.